Bom galera, estou novamente aqui no sertão da Paraíba, novamente aqui numa plantação de milho gurutuba no ano de 2024. Esse milho aqui pessoal está com 43 dias, certo? Já está naquela fase que a gente chama aqui na região de embonecamento. E aí pessoal, para alguns aí que perguntam, como é a questão da produtividade do milho gurutuba? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, certo? Como vocês podem observar aqui, está na fase embonecamento e a gente geralmente planta pessoal de um a dois pés por cova, né? Geralmente aí cerca de 35 centímetros de uma cova para outra com 90 centímetros de largura. Aqui a gente não tem ainda uma máquina para fazer, a gente faz de forma manual. Mas aí, olha o que eu vou mostrar para vocês. O milho gurutuba é a produção dele aí, olha. Em um pé só pessoal, olha. Não vai contando aí. Primeira boneca, segunda boneca, terceira boneca e quarta boneca, né? O normal pessoal é que tenha pelo menos duas espigas aí por cada pé, né? Mas alguns pés aí conseguem colocar até quatro, né? Vou mostrar o outro pé aqui para vocês, olha. Aqui no caso é uma planta com dois pés por cova, né? Como vocês podem observar aqui, olha. Uma boneca aqui, certo? Duas bonecas. A terceira boneca e uma quarta vem saindo, né? E aí, mesma coisa em um dia mais, olha. Geralmente pessoal, em boa parte aí, na maior parte dos pés são duas espigas. Mas alguns pés conseguem colocar até mais, né? É muito difícil a gente encontrar um pé só com uma única espiga. Então, o milho gurutuba pessoal, aqui na nossa região, ele se mostra pessoal, muito bem qualificado nessa questão da produção.